É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Tem um monte de gente aqui me mandando mensagem, perguntando se o prejuízo foi grande. Foi, né? De fazer o quê, né? Prejuízo foi grande. Mas fique tranquilo que, graças a Deus, foi só financeiro. Isso a gente resolve, com certeza, muito mais facilmente. Bom, agradecer aqui de novo ao pessoal que está participando pelo facebook.com, o Barro Diário de Terezópolis, mais uma vez, todos os dias, a gente está conseguindo aqui uma audiência realmente muito grande pelas redes sociais. Nosso canal do YouTube está batendo recorde aí, cada semana que fecha, cada semana que a gente recebe o relatório, a gente fica mais feliz do crescimento e da propagação dos conteúdos da Diário TV, para fora, inclusive, dos nossos territórios geográficos aqui. Muito bom saber que você, teresopolitano, ou você que gosta da cidade de Terezópolis, nos acompanha, onde quer que você esteja, no mundo inteiro. Isso, para a gente aqui, é muito bom. E nos deixa até mais motivados para trabalhar bem, acordar bem cedo, levar para você, todos os dias, os nossos conteúdos que são feitos com profissionalismo, isenção e a credibilidade que você nos colocou ao longo desses últimos 30 aninhos, né? Que completamos neste ano de 2018. Bom, e por falar em tradição, credibilidade, né? Vamos falar do CDL, claro. E o CDL está com um apoio muito bacana, de um projeto sensacional. Estava aqui conversando em off, né? Sobre esse projeto. É um projeto extremamente carinhoso e que tem um objetivo muito maior do que simplesmente, né? Reunir as pessoas e tudo mais. É um objetivo extra, né? Um objetivo público. Um objetivo de tornar a nossa cidade, inclusive, mais bonita do que já é. Bom, mas quem vai explicar bem esse projeto, vou pedir ao meu amigo Igor, que está aqui, né? Para que ele apresente o crochê Terê, né? Porque a Márcia está aqui. A Márcia vai falar da técnica, né? Mas quem vai falar um pouco do conceito, da ideia de trazer esse projeto para cá é o meu amigo Igor Adelstan. Igor, muito bom dia. Seja bem-vindo, amigo. Anderson, mais uma vez um prazer estar aqui na Diário. E o projeto crochê Terê realmente foi, assim, uma grata surpresa que nós tivemos em apoiar esse projeto. Nós somos apoiadores. E nós acreditamos, Anderson, que a cidade, muito mais do que promoções, que são importantes também, nós precisamos tomar, vamos dizer assim, um banho de autoestima, acordar e ter aquele orgulho que nós encontramos muitas vezes no Facebook. Eu, às vezes, faço uma caminhada e me encanto e tiro uma foto. Eu amo Teresópolis. Só que isso tem que ser um cotidiano. Eu acho que nós estamos aí numa mudança de governo. Nós estamos entrando num momento em que a cidade vai precisar muito se unir para que as coisas aconteçam. E o crochê Terê mexe com a autoestima das pessoas, mexe com a autoestima das crocheteiras, mexe com a autoestima do Teresopolitano, que, consequentemente, com a autoestima mais elevada, claro que o comércio ganha muito com isso. Vai receber melhor. E quando você fala, Anderson, que o CDL apoia, eu abro um parênteses, são os lojistas associados. Então, hoje, são mais de 300 associados, lojistas de Teresópolis, que têm comércio em Teresópolis, que possibilita dar uma força para o crochê Terê, que é uma grande ideia, está no calendário do Ministério do Turismo. Então, o projeto, a gente estava falando em off, acontece em Portugal, acontece no mundo inteiro, e está na cidade mais bonita de todo mundo, que é a nossa cidade, que tem frio, que combina com esse filão do frio. Então, nós estamos muito felizes. O nosso apoio é muito pequeno frente ao trabalho dessas crocheteiras e da idealizadora Márcia. Então, assim, nós estamos muito felizes. Você que tem uma boa ideia, independente do que tem a ver o crochê com o comércio, tudo, tudo. E nós estamos muito felizes por termos a possibilidade de participar desse grande feito, que eu tenho certeza que dia primeiro, que vai marcar a posse até do novo prefeito eleito da nossa cidade, a nossa cidade, com certeza, vai acordar mais bonita. Agora, Márcio, eu quero te perguntar uma coisa. Márcio, eu sei que o projeto acontece em outros centros urbanos, mas tornar essa cidade mais bonita é um pouco mais fácil. É, eu também sou da cidade, eu nasci aqui, cresci aqui e estou fora daqui há 15 anos. Então, quando eu pensei nesse projeto, eu não pensei em outro lugar que não fosse Teresópolis. Teresópolis estava no centro aí do... É, o Teresópolis mora no meu coração desde sempre. Eu tenho uma ligação muito forte, minha família é daqui, tenho muitos amigos, então tinha que ser aqui. Então, eu visualizei a reta feita com esse trabalho. Eu vi esse trabalho em outros lugares, no Rio de Janeiro, vi em Portugal, como eu falei, mas é um trabalho que já é feito em vários lugares, tem um movimento mundial chamado Yarn Bombing, em que as mulheres, elas interferem na cidade, elas interferem no espaço urbano. Então, eu visualizei essa reta toda feita de crochê e, assim, principalmente, com um trabalho coletivo. Coletivo, é verdade. Porque, eu falo, eu levantei a bola e a mulherada chutou para o gol. E aí, a gente está conseguindo executar esse trabalho. Eu tenho uma dúvida, Anderson, perguntar para a Márcia. Existe a possibilidade desse projeto, ele ser feito anualmente ou de dois em dois anos? Porque eu tenho certeza que vai ser um marco na nossa cidade, vai ser um ponto... É, eu conversei com o secretário de turismo, eu estou ouvindo falando desde o ano passado, e essa é a primeira vez que a gente vai fazer esse trabalho, que eu estou desenvolvendo esse projeto já há um ano. Então, é uma experiência inicial. Na verdade, a gente vai experimentar isso para ver como a cidade também vai se comportar à frente a isso, qual o tempo que isso vai durar e, posteriormente, a gente pode ter um resultado anual ou até de períodos que facilitem o nosso trabalho, pode ser em períodos importantes do ano, não necessariamente no inverno, mas calhou de ser no inverno, que tem tudo a ver... Combina, né? Combina e no momento de férias e aniversário da cidade. E aniversário da cidade, né? A gente está com algumas imagens que foram cedidas gentilmente pelo programa Inventando Moda, né? Nossa amiga Faiga foi lá conversar com as meninas que estão fazendo isso, estão dando o maior carinho, a maior atenção ao projeto. A gente vai mostrar algumas imagens, mas um pouquinho só, tá? A Faiga falou que pode mostrar, mas só um pouco, porque você vai ver tudo, inclusive a entrevista com a Márcia também, né? Entrevista com as meninas lá no Inventando Moda, que vai estar aí em breve já na programação aqui da Diário TV. Mas é só para que você tenha uma ideia, né? Todo esse material aí que está sendo confeccionado vai ser colocado em aparelhos públicos, digamos assim, né? São as árvores, não é isso? Onde que a gente vai colocar? Só nas árvores, né? Só nas árvores. Então, ali, ao longo da reta, a gente vai ter todas as árvores enfeitadas com esse colorido, com essa beleza, com essa maravilha que é essa arte que é tão nossa, né? É uma arte que é mais portuguesa, né? Mas é nossa também, né? É, eu digo que tem a ver com o DNA da cidade. Tem, tem, tem tudo a ver, é verdade. Tem a feirinha, tem muitos artesãos. Tem tudo a ver com a gente. E a gente, eu fui conhecendo muita gente ao longo desse projeto, né? Desde o início, muita gente que eu não conhecia, acabei conhecendo. Inclusive, escolas que trabalham com crochê. Olha que legal! No ensinamento, né? Na filosofia da escola. Tem grupos de terapia. Tem mulheres do Rosário, que são, que é um grupo do Rosário, que são artesãs. Então, a gente está incorporando muita gente bacana nesse projeto. Eu sinto muito feliz. Muito legal, né, gente? E o resultado, você vai ver. Agora, o que o Igor falou, né? A gente tem aqui um projeto, né? Que envolve um grupo de pessoas, mas é um projeto que quer envolver a cidade inteira, né, Igor? A gente quer que isso seja um propagador. Para que você, inclusive, cuide desses artefatos que estarão ali, né? Então, você vai ser responsável, inclusive, pela manutenção dessa beleza toda. Que você não tenha dúvida que vai ficar maravilhoso. Você imagina essa reta toda com essas nossas árvores, que já são bonitas, todas enfeitadas com esse material que está sendo produzido. Muito colorido, propositalmente, né, Márcia? Com bastante movimento. Sim, sim. E eu deixei as pessoas fazerem da forma que elas querem. É, para poder ter uma chancela do artista, né? Ter a cara de quem está fazendo. Então, não determinei, assim, uma cor, nem um padrão. Então, todo mundo vai estar fazendo com a sua cara. E é para, justamente, ter essa mescla, né? Para que as pessoas se sintam donas do seu trabalho, não uma coisa pessoal, né? Se eu não me engano, Márcia, me corrija. Hoje, eu acho que uma árvore vai ficar disponível para as pessoas que quiserem participar e deixar a sua marca, interagir com o movimento, que é uma intenção, ela possa também deixar a marca. E eu acho, passando a bola para você, que eu li, que após o evento, o que vai ser feito com esses crochês? É, então, isso é importante falar. Primeiro, a gente não conseguiu falar com todo mundo durante a elaboração desse projeto. Então, muita gente não soube. Então, assim, como as pessoas vão saber agora e já vai estar nos finalmentes, elas vão poder participar em árvores interativas. Então, a gente vai sinalizar. E as pessoas podem participar mesmo depois. Ou seja, eu estou em casa lá, sei fazer o crochê, vou lá, vou fazer e vou poder interagir com essa árvore. Isso, então vai ter assim, deixe o seu crochê aqui. Que bacana. E ao longo do mês de julho, que vai ser o período que a gente vai deixar esse trabalho exposto nas árvores, as pessoas podem ir lá e participar. E após a finalização desse projeto, a gente vai recolher todo esse crochê, todo esse material, vai lavar e vai reciclar para que eles se transformem em mantas, em produtos para doação, para pessoas carentes, para o frio. Porque a gente vai estar fazendo uma coisa de frio, um momento de frio. Verdade. E no dia, no dia do evento, que vai ser no dia 1º de julho, a gente vai estar com postos de recolhimento para que as pessoas possam doar agasalhos. Então, independente disso, a gente vai fazer uma campanha do agasalhos junto com o dia do evento. Ou seja, uma grande corrente do bem, né, Ivo? Uma grande corrente do bem. Eu acho que a gente precisa, você muito bem falou, Anderson, o primeiro turista em qualquer cidade é o cidadão. É o teresopolitano. Então, a gente, às vezes... Tem que ser um projeto nosso, né, Ivo? Eu fico feliz que a gente estava estarrecido com as imagens do trânsito. Do trânsito. Então, eu acho que esses projetos, eles aquecem muito mais do que a árvore. Aquece o coração, aquece a esperança, aquece a esperança que o teresopolitano tem como o Brasil de tempos melhores. Igual esses projetos, existem vários. E a gente tem que, do comércio, que é uma grande força do nosso município, nós temos que abraçar com muita força. Para que esses projetos não se limitem a uma edição. Ou seja, são um propagador, né, Igor? Que a gente possa surpreender a massa, as crocheteiras, as árvores. E a gente fazer esse projeto visitar nossa cidade todo ano, porque a gente precisa desse calor em nosso coração. E eu vou aproveitar essa notícia que eu não tinha, né, da árvore interativa, para chamar as minhas amigas que estão em casa, né, que tem aí a arte, né, nas suas mãos e sabem fazer bem o crochê, para que você participe. Então, vai ter lá, né, a gente está chegando aí quase na data já, né, da inauguração. Começa no dia 1º de julho. 1º de julho vai estar tudo bonitinho, mas você vai ter a oportunidade de interagir. Mas antes disso, né, Marcia, dá tempo de procurar ainda, ajudar. É, eu fiz um cadastro de todas as árvores e todas elas já estão amadrinhadas. Amadrinhadas, né, que legal. É, então agora só vão ter as árvores interativas. Então participe, tá, também faça parte. Esse projeto também é seu. É como a Marcia falou, não deu tempo de conseguir falar com todo mundo, né, até porque a gente tem em Teresópolis muita gente que trabalha com artesanato e muita gente que faz isso, inclusive para viver, né, Marcia, como forma de geração de renda. Então, você que não foi chamado, primeiro não fique triste, né, porque o trabalho realmente é grande. E depois, participe, faça parte. Nós vamos deixar essa reta maravilhosa. Olha, vai ser campeã de selfies aí nos Instagrams da vida. E a gente vai deixar uma hashtag também, né, o importante é deixar uma hashtag. Sim, hashtag crocheteria. Crocheteria. Então, quando tiver tudo bonitinho, já faz a selfie lá, bota a hashtag crocheteria, hashtag CDL, Teresópolis também, não pode deixar de colocar, né. Se quiser botar Diário TV também, tá legal, tamo junto, vou ficar feliz. Mas o importante é que você propague essas informações, que você propague as nossas belezas, né. Eu tenho certeza. Olha, as caminhadas do Igor e da Faiga, as minhas fotos lá no Subirbo, as fotos dos meus amigos que também fazem isso, dão sempre um resultado bacana, né. Tem uns nossos amigos de fora da cidade que falam, caramba, vocês moram aí mesmo? É isso tudo que vocês estão falando ou isso aí é filtro? Não tem filtro não, gente, é bonito mesmo, o lugar é maravilhoso e vai ficar mais bonito ainda. E a gente tem essa missão de propagar esse projeto, tornar esse projeto necessário. Não digo nem um projeto usual, um projeto necessário para a cidade. Vamos fazer isso realmente como uma data que marque o início do crocheteria aqui, né, mostrando a cidade bonita, né. Tem que ser necessário para a gente, né, Mar? Eu queria deixar mais um recadinho, que eu acho importante a gente falar que nós fazemos a nossa cidade. Verdade. Então, a gente sempre está esperando que alguém faça, que o governo faça. Então, esse é um trabalho que eu estou trazendo essa reflexão, para a gente saber que a gente faz parte, que a cidade é nossa. Verdade. Então, esse é o legado. Falou muito bem, né, Igor? A gente não precisa ficar esperando o poder público fazer nada, a gente pode fazer, né. Com certeza. Agradecer a Márcia. Como eu falei, para cada teresopolitano brasileiro fazendo uma barbeiragem, existem milhares fazendo coisas muito boas. Então, a gente fica muito feliz, porque isso é uma revolução silenciosa. Como a Márcia bem disse, foi tudo muito rápido, foi tudo... A primeira edição é sempre a mais difícil, mas eu tenho certeza que o amor que a Márcia tem... Depois eu vou até passar um vídeo, que eu acho que a sua filha fez... É, eu fiz a minha filha editor, que foi o primeiro chamado, né. 13 anos, olha, você quase chora, porque é uma coisa feita com amor. E o que é feito com amor, o céu é o limite. O resultado aparece naturalmente, sem muito esforço, e eu tenho certeza, fico muito lisonjeado de apoiar esse evento, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com crocheteria. Verdade. E a Diário TV está junto também, né, vamos mostrar passo a passo. E você que ficou curioso aí, né, programa Inventando Moda com a Faiga, vai estar mostrando todo esse processo, foi lá, conversou com as meninas, vai trazer a beleza que está ficando o projeto, e você seja um replicador dele também, quando ele estiver nas ruas, lá no dia 1º de julho, tá bom? Igor, muito obrigado pela tua participação. Márcia, grande prazer te receber aqui. Muito obrigada, obrigada por me receber. A gente vai voltar mais vezes, vamos ver se a gente faz uma participaçãozinha aí, né, mostrando. Ótimo, ótimo. Legal, vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado. E a gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo, tá? Bem rápido, porque hoje a gente ainda tem muita coisa para tratar, e já está quase no final do programa. Então, continua ligadinho aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.